Três dicas para começar com a criação das aves. Esse é o papo da carona de hoje, já adianto para você, antes da gente começar de fato. A última dica, ela, é o fechamento de todas as outras que eu vou passar para vocês. Vocês vão perceber que se você não entende a última dica, todas as outras que você assistir aqui e nada vai ser a mesma coisa. Então, presta muita atenção. Ah, Marcelo, eu estou com pressa demais. Assiste só a última, então. Mas não sai daqui sem assistir, não. Então, a primeira e não menos importante são as aves. Ah, Marcelo, mas isso é muito óbvio e o óbvio precisa ser dito. Tem hora que eu deixo de dizer o óbvio aqui, vocês fazem besteira. Vocês cometem erros primários. Então, a primeira dica é escolher as aves. E quando eu falo escolher as aves, eu quero colocar você no raciocínio maior. Que é o quê? É você escolher bem a referência com quem você está adquirindo as aves. É você escolher muito bem a proposta de valor de quem você está adquirindo as aves. Ter uma referência legal faz toda a diferença nesse início. E eu digo para você, não tem nada mais caro do que uma ave barata. Não é que tenha problema comprar ave barata. É só porque, geralmente, para quem está nesse meio e sabe muito bem o que eu estou falando, tem muita gente que é complicada. Tem muita gente que vende gato por lebre. Tem muita gente que vai te entregar uma ave que não funciona, que tem algum defeito genético, que tem algum problema. Tem várias coisas aí que podem complicar o seu início e, de repente, te gerar uma descrença. E está tudo bem. Esse começo a gente erra mesmo. Vocês vão perceber que lá no final, quando a gente começar a falar da última dica, vocês vão entender que até esse início aqui você precisa pensar muito. Tem que estar bem de acordo com o seu raciocínio. Mas vamos aqui. O que você me passa de dica, Marcelo, para eu não vacilar na hora de escolher uma ave? Primeiro, conheça. Eu quero, por exemplo, eu quero criar calopsita. O que eu preciso ter para criar uma calopsita? Pá, digita no Google. O Google vai te explicar de forma ampla e tudo desconexo. Uma informação aqui, outra ali, outra lá, outra lá. Quando você vê, você navegou em 30 sites diferentes para arrumar uma sílaba de cada site. E está tudo bem. Essa é uma dica, né? Vai dar trabalho você garimpar tudo aí, mas vai chegar. A outra dica que eu acho muito importante vocês prestarem atenção na hora de escolher uma ave, é no básico. Na saúde básica. O básico do básico. Você viu ali? Principalmente se você for comprar pessoalmente. Se olha, se a ave está encorujada, se a ave está quietinha. Encorujada é quando a gente fala assim, para você que está iniciando é estranho, né? Talvez. Mas é quando a ave está emboladinha, está quietinha, está parecendo que está com frio, sendo que está quente. Quando está assim, tenta sair fora. Tenta fugir destas aves. Eu digo que a boa parte dos problemas que a gente arruma para a criação dá para ser evitado conhecendo, melhorando a visão. E o básico é esse. Se você perceber que a ave não tem muita atividade, se você perceber que ela está muito magrinha, você vai olhar assim. Ah, Marcelo, mas eu não tenho conhecimento nenhum para ficar pegando essas coisas. Você não precisa nem pegar. Você vai perceber pelo formato ali do corpo, muitas das vezes uma ave mais magra, até a cor de pele dela muda. Vai estar uma cor mais clara. Então na hora de escolher, presta muita atenção nisso. Principalmente nas espécies que são hiperativas. Tem algumas espécies que são mais brandas, mais calmas. E esse filtro aqui não vai funcionar tão bem. Mas quase todas as espécies você vai conseguir ter uma noção mais clara só com este filtro. Vamos para a segunda dica? Ou cabe mais alguma coisa aqui? Ah, só uma ponderação aqui para vocês com relação a essa questão da escolha. Sempre, sempre, isso eu falo para quem me compra, isso eu falo para quem vai comprar de um concorrente, de um vizinho, de um cliente, qualquer pessoa. Sempre compre aves jovens. Jovens adultas de preferência. A ave que nunca criou, ave que vai criar a primeira vez na sua mão. Por quê? Tem uma lógica por trás disso. Esse tipo de ave geralmente se adapta mais fácil. Você vai ter uma adaptação muito melhor do que seria uma ave mais velha. Não que uma ave mais velha tenha problema. A verdade é que a ave mais nova, ela vai chegar na sua casa, vai adaptar mais rápido. Ela vai se acostumar com a alimentação mais rápido. Ela vai se acostumar com os horários que você tem para mexer mais rápido, que às vezes muda a rotina. Tudo é mais rápido. Quando jovem, tudo mais rápido e mais simples. Valeu? Bora para a segunda que é estrutura. Estrutura agora, ela já vai vir como um colorário à escolha da ave. A estrutura, eu quero colocar aqui para vocês não só a parte física do projeto, que é a gaiola, o bebedouro, o comedouro, o lugar que você vai colocar ali. De repente você vai pôr num viveiro ou coisa assim. É interessante você fazer um cálculo de estrutura com base na espécie que você está escolhendo. Certo? Essa estrutura não fica limitada só a essa questão fechada de gaiola, de bebedouro, de comedouro, essas coisas. Não. A estrutura, ela é muito mais ampla. A estrutura, para você ter ideia, aqui a gente vai colocar nesse nosso contexto até a manutenção como um aspecto da estrutura. Porque você precisa ter uma rotina bem estruturada para manter. Você precisa ter um lugar para guardar os mantimentos ali, a ração, essas coisas. A rotina do básico mesmo. Você precisa ter, inclusive, um tempo todo destinado para estar mexendo. Desde a rotina de alimentação e limpeza, até coisas mais complexas, como mudanças. Quando vier filhote, você precisa trocar de lugar. Essa parte estrutural, ela contempla todo esse aspecto. Então, não fica limitado só a uma coisa ou outra. A estrutural são todos esses aspectos. Agora, uma outra questão. Deixa eu só passar para o lado de cá, que o nosso brother está com pressa. Uma outra questão que a gente não vê ninguém falar. O pessoal só quer te vender, não quer te orientar, não quer te mostrar de perto. É sobre finalidade. Essa é a última dica. Finalidade. Por que eu falei que essa dica é tão importante? Por que ela tem com todo esse barulho? Por que tem que ser essa dica para o final? Porque se você não lembrar de nada que eu falei, você tem que lembrar dessa. Você tem que sair desse vídeo com pelo menos essa dica na sua cabeça. Por que é tão importante, Marcelo? Fala comigo. A verdade é que se você tem uma finalidade clara, todo o processo vai girar em torno da finalidade. Você vai perceber isso. Quer você acreditar nisso ou não, você vai perceber que a finalidade é o aspecto mais importante da tomada de decisão de início da criação. Queira você querer ou não, finalidade tem que estar clara. Se não estiver claro, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai, às vezes, criar uma ave para vender, que é uma ave que você gosta e ninguém gosta. Só você gosta. Você fica encalhado com ela. Do mesmo jeito que você vai criar, querer comprar uma ave para ter por hobby, você não tem uma rotina específica para estar cuidando. De repente, por exemplo, o Lores, por exemplo. Vamos colocar um exemplo prático para vocês verem como é que é. O Lores é um psittacídeo que não é para todas as pessoas. Não adianta. Ele comercialmente tem uma venda média. Vou te dar um business plan aqui do Lores. Comercialmente a venda é média. Custo de manutenção alto. O custo de tempo, principalmente, para a organização da manutenção alto também. Então, você vai queimar muito tempo limpando. Você vai queimar muito tempo tratando. Porque você tem que fazer o néctar dele. Deixar disponível. Tem uma porrada de coisas aí que configura essa ave como não sendo uma ave para todas as pessoas. E aí, muita gente fica sonhando. Fala, nossa, eu precisava de um desse e tal. E não se atenta a essa finalidade. Qual que é a finalidade? É hobby. Tá? Dentro da finalidade hobby, qual que é a ave que vai se encaixar com a minha rotina? Se eu saio cedo, chego de noite, eu tenho tempo só no fim de semana. Aí, é uma questão que você começa a pensar. Aí, as engrenagens começam a trabalhar na sua cabeça e você começa a prosperar. Muito se perde em plantel, principalmente. Eu vejo muito isso. Você, com certeza, se você já é mais velho nesse meio, você já viu gente vendendo plantel de ave no WhatsApp a preço de banana. Já? Algum cliente até chegou para você. Não, vim no grupo de WhatsApp por tal valor. Já chegou para você? Deve ter chegado, né? A verdade é que isso acontece. Eu já fiz um estudo a respeito disso. Isso é bem rotineiro. Acontece por causa que a finalidade não está alinhada com a proposta da pessoa. Ou seja, eu vou comprar... Igual o pessoal está falando muito de ringue-neque, né? Eu vou comprar cinco casais de ringue-neque para montar um plantel e dar garagem da minha casa, de dentro de casa. Eu vou fazer um salário de 30 mil reais a partir da próxima temporada agora. Do mês seis, eu vou fazer um salário de 30 mil reais. Essa ideia, sem nenhum planejamento, sem nenhuma organização, sem nem para quem vender, vai por água abaixo. Daqui a pouco, as aves que você gastou 30, 40, 50 mil reais para montar um plantel, você vai vender por 20. E olha lá se vender. Porque o WhatsApp, queira a gente querer ou não, tem uma complicação nesses grupos aí. Principalmente quando o grupo é comunitário, é muito grande e tudo, né? Tem a fama de ser lugar que o pessoal vende aves que não presta. Tipo assim, você vê coisa barata demais. Isso é um preconceito, e eu te explico. Esse preconceito é justamente no sentido da palavra mesmo. As pessoas conceituam de forma prévia que as aves que vêm de grupo de WhatsApp não são as melhores. É um conceito quase que unânime. Eu converso com muita gente todos os dias, muitos criadores presencialmente, aqui na internet, em vários lugares, e sempre a conversa é a mesma. Ah, você quer comprar barato, quer comprar negociado, você vai comprar nesses grupos de WhatsApp. Sempre o pessoal fala de forma pejorativa. Não que seja uma realidade. Não que seja uma coisa que vai acontecer em todos os grupos. É uma regra? Não. Você vai comprar muita coisa boa no WhatsApp. Só que demanda conhecimento. E aí, esse conhecimento, ele não só pra você finalizar uma compra inteligente, mas como também pra você não tá lá depois vendendo o seu plantel de ave a preço de banana. É isso que eu quero que vocês entendam. Tem ave que não atende a proposta. E quais são as finalidades mais comuns, Marcelo? Eu já falei isso em outro vídeo aqui. Eu falei, não, até numa carona dessa nós trocamos ideia a respeito disso, não foi? Agora, essa questão de finalidade, ela varia muito. Vai ter propostas e propostas. O que eu digo pra você é que são três as principais. A primeira delas, a finalidade comercial. Muita gente cria pra vender e tá tudo bem. Você quer criar pra vender? Maravilha. Não é pecado? Não tem problema. Marcelo, eu não quero criar pra vender. Eu tô querendo criar, mas eu quero criar só pra ter por hobby. Aí, entra uma outra finalidade, que é o robista, né? A pessoa que cria só pra ver os bichos nascer e tal. Só pro hobby mesmo. Beleza. Essa é uma finalidade. Marcelo, eu quero criar um modelo híbrido. Eu quero criar pra vender e quero criar por hobby. Então, eu vou ter uma parcela de aves que é de hobby e uma parcela de aves que vai ser pra vender. Você entra nessa proposta também, vai questionar que ave vende mais, que ave não. Você vai entender, vai conhecer, vai procurar saber mais, né? Se inteirar do como que tá essa proposta. Aqui entra o ponto chave. Pra gente não estourar o tempo do vídeo. Presta atenção. Nós falamos primeiro das aves. Nós falamos o segundo da estrutura. E agora nós estamos falando da finalidade. A finalidade é sempre o ponto mais importante. Então, a recomendação que eu faço pra você que me assiste aqui é comece pela finalidade. Que fique claro pra você que o início é no fim. O início é entender pra qual finalidade você tá começando a sua criação. E que fique claro isso. Porque todas as decisões do plantel, depois disso, vai ser baseada na finalidade. Então, ah, eu preciso agregar o meu plantel. Eu preciso crescer mais o plantel. Qual que é a finalidade? É hobby? Beleza. Eu não tô preocupado com performance reprodutiva nem nada. Eu quero só porque eu quero ter mesmo. Tá? É hobby. Agora, eu preciso vender mais. Eu preciso... Tô vendendo muito, tô querendo ampliar as espécies. Quais são as outras espécies que vendem dentro dessa sua proposta? Aí você entra em outra situação. Então, quando a gente tem a finalidade clara, todas as decisões que são tomadas no plantel vão ser de acordo com a finalidade. Por isso que é muito importante que não fique dúvidas a respeito da finalidade. Não pode ficar dúvida nenhuma a respeito da finalidade. Tem que tá tudo muito claro. Muito claro mesmo. Eu crio pra vender. Então, muitas das vezes você vai vender a hobby que não faz sentido. Você fala, não, eu tô... Assim, eu digo, não faz sentido pra sua pessoa. Você olha assim, você fala, eu não gosto de canário, eu não gosto disso, eu não gosto... Você vai ter a hobby que você não gosta, mas que vende. E você vai criar, ele vai fazer muito bem. Vai fazer um negócio bem feito, porque você é um profissional nessa área. E tá tudo bem. Tem a hobby que não é pra você. Que você não... Tipo, se fosse pra eu ter, eu não teria. Você vai ficar pensando assim. Só porque você cria pra vender, você precisa criar muito bem essas aves. Você precisa ser bom nisso. Você precisa levar essa informação com clareza pra quem tá te comprando e ter tudo detalhado dentro da finalidade. Marcelo, é difícil? É impossível? É complicado? Não. O resumo de tudo é que você precisa saber pra onde você tá indo. E esse é o resumo. A finalidade nada mais é do que você saber pra onde você tá indo. Se você quer uma criação pro hobby, se você quer uma criação pra vender, se você quer um mix dos dois, todo esse equilíbrio, ele vai acontecer naturalmente se você toma a decisão certa com base na sua finalidade. Então não é nada de outro mundo, não é nada complicado, não é nada que vá fazer com que você se perca. É muito pelo contrário. Esse tipo de correção que você faz, até pra você que já tem um plantel andando, ele te coloca numa posição bem superior pra maioria dos criadores. Porque muita gente não para pra questionar. Muita gente não questiona o processo. Simplesmente compra uma ave, compra uma gaiola, coloca, começa a criar. Daqui a pouco tem um monte e não consegue vender. Ou não é aquilo que ele esperava, ou consome demais, ou o custo de manutenção fica muito alto, a pessoa não consegue manter e vai parar no WhatsApp vendendo tudo de graça. Lembra disso? Eu não quero ver seu número lá no WhatsApp, vendendo suas ave tudo de graça. Por isso que eu faço isso aqui com vocês. Bom, era isso pra hoje. Acho que deu pra vocês entenderem a mensagem, o resumão aí que eu fiz. Se tiver alguma dúvida, deixa pra mim nos comentários e sugestão de vídeo, tô aceitando. Coloca aqui nos comentários que eu estou respondendo todos vocês. Valeu? Forte abraço e que Deus continue abençoando a gente nessa caminhada e nessa tarde quente, hein? Tá quente aqui. Tamo junto.